Metade homem Se Eva nasceu de Adão De uma costela qualquer Nós somos, por conclusão Metade Eva, metade Adão Eu sou, você também é Metade homem, metade mulher Eu sou, você também é Metade homem, metade mulher Se Eva nasceu de Adão De uma costela qualquer Nós somos, por conclusão Metade Eva, metade Adão Se Eva nasceu de Adão De uma costela qualquer Nós somos, por conclusão Metade Eva, metade Adão Eu sou, você também é Metade homem, metade mulher Eu sou, você também é Metade homem, metade mulher Eu sou, você também é Metade homem, metade mulher Eu sou, você também é Metade homem, metade mulher Eu sou, você também é Metade homem, metade mulher